O couro vai comer O couro não sabe o que que aconteceu Os caras do Calibro invadiram a cidade Se eu sou mãe, se eu sou mãe, até todo mundo todo mundo todo mundo vai comer Now give it up, hey! Give it up, let's do it boy! Now give it up, hey! Give it up, let's do it boy! You got a damn back or don't don't give it up Negalagem Através é uma gagação Calma strong Calma nem me preocupar A velha jada vai tá lá Não disse corra Pra ver o que acontece Volta aqui pra me falar o que parou a cidade Queira novamente Vai cuidar todo mundo Algo que parou Meu, tu não sabe o que que aconteceu Os caras sugerem pra me partiram a cidade Se eu sou mãe, se eu sou mãe O couro vai comer Meu, tu não sabe o que que aconteceu Os caras do Calibro invadiram a cidade Se eu sou mãe, se eu sou mãe Se eu sou mãe, se eu sou mãe Agora vai comer Now give it up, hey! Do we gonna do it boy? Now give it up, hey! Do we gonna do it boy? Come on, come on! Now give it up, hey! Do we gonna do it boy? Now give it up, hey! Do we gonna do it boy? Do we gonna do it boy? Do we gonna do it boy? Chave pra, porra! David Santos! Do we gonna do it boy? Do we need to feed it me! Here you go! Aplausos